Novena em honra à gravidez de Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria Virgem Imaculada, porta do céu e causa da nossa alegria, respondendo com generosidade ao anúncio do Arcanjo São Gabriel, vós pudestes dar curso ao plano de Deus para a minha salvação. Vós fostes, pela providência Santíssima, desde toda a eternidade, constituída a morada digna do Filho de Deus encarnado. Pelo vosso sim e fidelidade ao Pai Celeste, o Espírito Santo teceu em vosso ventre, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eis que, desejando que o Filho de Deus que quis nascer em vós, nasça também em meu coração e conceda-me o perdão de meus pecados. Prostro-me aos vossos pés e vos imploro, com todo o fervor de minha alma, que vos dignéis a alcançar-me do vosso Filho, a graça que tanto necessito. Faça seu pedido. Ouvir minha súplica, ó Virgem Santíssima, vós que perante o trono da graça, sois a onipotência suplicante, Enquanto vou meditando com reverência e filial afeto, todos os momentos de dor e de alegria, de desolação e de providência que vos acompanharam, em vossa bendita e singular gestação, na qual trouxestes em vosso ventre por nove meses, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Nove Ave Marias, em honra de cada um dos nove meses, em que Jesus esteve no ventre de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da Bem-Aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Terminamos o 12, 149º dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.